O Pato é o grande campeão da Liga Nacional de Futsal 2018. Mas não pense que foi um jogo fácil, ao contrário, Keke marcou os dois primeiros gols em menos de três minutos e ganhou o título de artilheiro do ano. Sem dúvida, eu trocaria esses dois pelo título. Vejo eu que o merecimento é uma palavra bem complexa, bem difícil de você falar quem merece ou não, somente no esporte. Aqui nós conseguimos impor nosso ritmo, ganhamos o jogo e a prorrogação, era só os papais do céu não quisessem, infelizmente eu não quis e deu o título para eles. Alemão marcou um gol para o Pato e na sequência veio o Café, encerrando o primeiro tempo em 3x1 para o Atlântico. Cara, é uma jogada que eu faço bastante. Ultimamente não tinha saído, não vinha saindo, mas hoje eu tive a felicidade de conseguir fazer a jogada e um pouco de sorte na hora de fazer o gol. A bola era porque Keke, graças a Deus pegou no pé do cara e entrou. No segundo tempo, Seubac do Atlântico marcou mais um e Hernandes do Pato também balançou as redes. Fim de jogo em 4x2 e a decisão foi para a prorrogação. E Hernandes continuou marcando, fez o primeiro gol da prorrogação para o Pato. Café garantiu um empate para o Atlântico e no segundo tempo, faltando um minuto para o fim do jogo, Di Maria marcou o gol que garantiu a vitória ao Pato. Mas no último segundo, o Atlântico teve a chance de empatar e quase se tornar o campeão da Liga. Nós escolheram o Linha, graças a Deus. Quando precisou, deu certo. E hoje não foi diferente. Dois títulos aqui dentro. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, apesar do 6x0 no primeiro jogo. Cara, muito feliz. A gente sabe que a gente trabalha. Esse time aqui é uma família. E junto com a festa, claro, as lágrimas também marcaram presença. Tudo na minha vida sempre foi muito difícil. Eu busquei, durante 3 anos, uma oportunidade na Liga Nacional. E eu não conseguia. E eu não entendia por quê. E eu falava pra Deus que Ele ia me honrar e Ele falava comigo também. Que a minha hora ia chegar. Então é por isso que eu choro mesmo. É por isso que eu me emociono. É por isso que eu falo da minha família. Eu falo das pessoas que eu amo. Porque só elas sabem o tanto que eu sofri pra conquistar isso aqui. Mas não foi apenas emoção. Também teve parecer técnico. Cara, que loucura, né? Isso é futsal. Primeiramente, isso é futsal. A gente... A gente talvez não fez o nosso melhor jogo. Muito longe disso. Muito pelo contrário, também não nos escoramos no que a gente fez em Pato Branco. Hoje realmente não era um dia. A gente tava errando muito. Tava pecando em algumas coisas que a gente não faz. Mas uma coisa que essa equipe não deixa de fazer é acreditar até o final. Hoje, mais uma vez, aquela bolinha que bateu na trave, ela entrou. Aquela defesa que a gente precisava do Johnny aconteceu. Eu sempre acredito na minha equipe. Eu acho que a gente faz um trabalho muito bom durante o ano inteiro. O lance mais importante pra nós foi a bola subir e o tempo acabar. Esse foi o melhor lance. Eu acho que a gente tem um trabalho 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 que a gente tem um trabalho